A pecuária brasileira é uma das mais importantes do mundo. Estamos entre os principais produtores e exportadores de carne bovina, por exemplo. Mas para manter essa posição, é preciso profissionais qualificados dentro das fazendas e também nas outras áreas do agro. Por isso, o SENAR tem o Centro de Excelência em Bovina ou Cultura de Corte, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Brasil possui 224,6 milhões de cabeças de gado. A região centro-oeste concentra a maioria do rebanho nacional. São mais de 75 milhões de bovinos, o que corresponde a 33,6% do total. Por isso, o SENAR escolheu o Mato Grosso do Sul para construir o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, uma unidade de ensino que forma os estudantes para atuar nas atividades do dia a dia na fazenda e também nos outros setores do agro. Criando assim, mais oportunidades no mercado de trabalho. Andriele, por exemplo, chegou a mudar de cidade para estudar no Centro de Excelência. Ela está fazendo curso técnico em agropecuária e quer se especializar em bovinocultura de corte. A vontade de atuar no campo surgiu ainda cedo. Meu pai sempre falava que quando eu era bebezinha, eu vivia no rabo dos cavalos. Aí acordava e já queria ir atrás dele, trabalhar no campo. É o que eu quero para a minha vida, ter uma graduação boa, trabalhar bem. Além de oportunidade de ensino, o Centro de Excelência em Campo Grande também gera impacto pessoal. Quando Wellington chegou por aqui, nem imaginava como a vida iria mudar. Tudo começou como vigilante. Mas o sonho de se profissionalizar e trabalhar no campo fez com que ele se tornasse aluno do Senar. E em 2020, o Wellington se formou no curso técnico em agropecuária e desde então atua como técnico de campo no Centro de Excelência, auxiliando os professores nas aulas práticas e teóricas. Ele carrega com orgulho o símbolo da conquista. Esse crachá aqui, a história dele, como eu digo, ela iniciou em 2018. E para mim, isso aqui é uma medalha que eu coloco ela todo dia antes de vir trabalhar. Que simboliza muito para mim a instituição em si, o curso, a capacitação em si. Os orientadores que há quatro anos atrás eram meus professores, hoje são meus gestores, são meus companheiros de trabalho. No Centro de Excelência do Senar, todas as aulas são gratuitas e os estudantes podem fazer o curso técnico em agropecuária e a especialização em bovinocultura de corte. O local oferece ainda os cursos técnicos em floresta, em agronegócio e em fruticultura, além de uma série de capacitações e projetos de extensão. A unidade de ensino conta com laboratórios de informática, laboratórios multiuso para identificação de animais e realização de exames, por exemplo. Logo após a aula teórica em sala de aula, os alunos vêm colocar em prática no campo tudo o que aprenderam. Os instrutores aqui do Centro de Excelência acreditam que a teoria seguida da prática é a melhor forma de absorverem 100% do conteúdo. As aulas são organizadas por turma, com todo o equipamento de proteção individual necessário e com o acompanhamento do instrutor de campo. O SENAR tem como foco, como lema, aprender a fazer fazendo. Então, a carga prática necessária para o desenvolvimento profissional tem que ser realmente extensa. Então, a gente tem um foco nisso, um foco que os alunos consigam efetivamente colocar a mão na massa. Nas aulas práticas em campo, os alunos sobem até no maquinário. Aqui, o trator é utilizado para preparar o solo. Eles têm a prática de manusear o trator com o implemento, que é justamente a grade. Justamente para que a gente possa fazer o preparo do solo adequado, para que a gente possa inserir as cultivares que adentrarão no campo de excelência. Com isso, o aluno vê toda a teoria que foi discutida em sala, em campo, em prática, onde cada um realiza a prática até que ele se aperfeiçoe na atividade. O Centro de Excelência atua para ampliar a formação dos futuros profissionais, apresentando as tecnologias mais atuais, trabalhando a produção sustentável de alimentos, as boas práticas agropecuárias e o bem-estar animal. O grande importante de uma escola técnica é efetivar esse aluno no mercado. Toda vez que você ensina ele a fazer, a como fazer, ele pratica, quando ele chega numa propriedade, ele já sabe o que ele precisa fazer. Então isso é de extrema importância e de grande valia.